E hoje nós vamos levar vocês para conhecer esta lagoa incrível, escondida no meio das montanhas. Fala galera, está começando mais um vídeo e hoje nós vamos para o Poço dos Druidas, mas nós resolvemos parar aqui no Miradouro do Coto Velho porque essa vista está simplesmente espetacular. Então bora para mais uma aventura incrível, mais um dia maravilhoso e mais um mergulho em águas geladas. Já chegamos aqui na aldeia de Tibo e hoje vamos fazer o percurso até a Lagoa dos Druidas, né? Isso. É mais ou menos o quê? Uns 4? São uns 5 quilômetros e de volta, mas a dificuldade não é mínima. Então a gente deve levar um tempinho. É, deve levar mais tempo, né? Uma hora e meia até lá. É, por aí, é mais ou menos uma hora e meia de caminhada até a Lagoa, sendo que a gente vai levar esse tempo para caminhar só 2 quilômetros. E a aldeia aqui é muito bonitinha, ela fica no meio de um vale coberto de montanhas ao redor, com umas pedras gigantescas na montanha. É, é bem legal. Eu espero que essa trilha seja bem bonitinha. Vou mostrar tudo para vocês aí. Exatamente. Ontem a gente estava na cidade e hoje a gente está aqui no meio do mato de novo. Isso. Hoje a gente voltou para o nosso lugar preferido. Nós já saímos da aldeia. Hoje nós resolvemos passar por dentro da aldeia para fazer a trilha, porque a trilha podia passar dentro da aldeia. Então, como a gente, às vezes, não tem tempo e chega no final do dia, já está escuro e tal, e a gente acaba não conseguindo conhecer as aldeias, a gente resolveu ir conhecer e realmente é muito bonitinha. Não encontramos nenhum café, como de costume, nessas aldeias menores. Mas, ainda assim, vale muito a visita. Então, para você que ainda não conhece a aldeia de Tibo, vale muito a pena. Aproveita e passa no Poço dos Druidas para dar um mergulho. É bem pertinho do Soaja. A gente já esteve lá algumas vezes. Vou deixar o link do card para o Poço Negro, que é muito bonito. E nós fomos no verão. Então, vamos continuar a trilha. Chegamos num ponto aqui em que a trilha vai acabar as pedras e vai começar a terra. A trilha é bem legalzinha. Está tranquila a trilha. É, para voltar não vai ser tão legal, porque foi só descida até aqui. Então, o finalzinho vai ser só a subida. Por enquanto está um clima agradável, não está a chover, está um sol meia boca, podemos dizer. Sol entre nuvens. Sol entre nuvens. Eu estou com casaco, mas estou começando a suar. Eu também estou ficando com calor já. Acho que eu vou tirar esse casaco aqui. E logo aqui no começo, tem uma ponte, já tem uma queda de água. Só que, pelo jeito, não dá para tomar banho. É, espero que lá na lagoa não esteja muito forte, né? Tem aqui um riachinho, olha. É, o que dá, ó. Vai acabar um banho ali, para ir lá em cima. E vamos continuar com o nosso caminho. Bem, acabou ali a terra e voltamos aqui novamente para a trilha com pedra. Uma calçada, né? Uma calçada antiga. Não podemos dizer que é uma calçada romana. Não, acho que não. Porque as pedras estão diferentes, senão seria igual. Espera aí. Só tem um brinquedo de vaca. Vamos lá. Deve estar faltando aqui uns. Quatro quilômetros ainda. E de volta. Então, deve estar faltando mais ou menos dois quilômetros para chegar lá. Ali em cima é uma aldeia. Aqui é a montanha. É uma paz. Eu vou ter que morar em uma aldeia, amor. A gente vai ter que comprar uma casinha na aldeia. A gente vai ter que comprar uma casa de aldeia. A gente vê que a idade está chegando quando a gente começa a desistir da praia. Queria ficar nas montanhas. Paz. Sossego. Cuidado às vacas. Quer cuidar das vaquinhas? Vou cuidar das vaquinhas aqui nas montanhas. Estou quase virando um pastor. Pastor lenhador. A gente chegamos aqui numa bifurcação. E novamente a gente está em dúvida. Mas acho que é para lá. Então, vamos para seguir. Vamos para baixo? Sim. As vaquinhas estão todas curiosas ali. Escuta pessoas e elas ficam todas curiosas. E tem umas casas de pedra ali. Antiga, bem bonita. Será que está para reformar? Ou é só o curral das vacas? Pode ser o curral. Verdade. Agora aqui já ficou meio complicado a trilha. Aqui ficou do jeito que a gente gosta. E aí carro não passa. Olha, pedalecinha. Passa carro e moto agora. Agora só quem é trilheiro. Passa só na canela. Olha que interessante. Para segurar o telhado, isso é por causa do vento. Eles amarram as pedras aqui. Aqui parece ser um curral. Não dá para ver, está muito escuro ali. Interessante essas pedras aí. O telhado. É, ué. Tem que encontrar a sua forma de resolver problemas. E olha o caminho. Caminho bonitão. Aqui é muito bonito esse caminho mesmo. Aqueles caminhos antigos que eu gosto. Dá uma bela foto aqui. Olha, chegamos em uma parte aqui da trilha. E agora a Luciene vai ter que molhar a sua bota agora. Ah, aqui está tranquilo. Está tranquilo, vai aproveitar para lavar. Aqui tem muito caminho de... Tem muito brinquedo de vaca. Os presentes das vacas. O grande problema aqui da trilha. O tecido da trilha é os brinquedos de vaca. Os larmeixos aqui. Não é melhor pé, hein. Que bonito. Se eu pisar naquela pedra ali, eu tenho medo daquela pedra. Então, eu vou ter que fazer outro trabalho. Não sei o que eu vou fazer. E aí, a Luciene diz que consegue, né? Não sei o que eu vou fazer. Eu vou arrumar ela para todos. Por enquanto, eu estou sem salvo. Por enquanto, eu estou sem salvo. É uma técnica que eu tenho lá. Lá do subúrbio do Rio de Janeiro. Olha, galera, vou te falar, hein. Eu ainda passei a Luciene. Sem molhar o pé. Sem molhar o pé, olha. Meu pé está seco, olha. O curo do meu pé já está aqui ainda e eu estou seco. Já a Luciene teve que molhar a botinha dela. Não, mas não molhar o pé. Olha, o trilho aqui, o caminho, ele está cheio de água. Então, a gente resolveu que por aqui está seco. E lá na frente, a gente volta para ele. Olha, tem um riachinho bem legalzinho aqui. Não dá para se banhar porque não tem força. Mas a gente já está chegando. É bem legal. Estamos chegando já daqui a pouco aqui na lagoa. Falta quanto? A gente está mais ou menos na metade do caminho. E a natureza aqui, como vocês podem ver, espetacular. É brutal isso aqui mesmo, né? É brutal, como dizem nossos amigos portugueses. Brutal. Toma aí, não dá não. Conseguiu? E olha aqui o motivo. Do trio seco do encharcado. Tem uma quedinha d'água aqui à praia. Vamos embora. Agora que eu já estou suado, preciso mergulhar. Fazer trilha é sempre bom. Contato com a natureza é magnífico, mas nunca esqueça de beber água. Estamos com 58 minutos de caminhada, quase uma hora. E por enquanto está tranquilo. A trilha não é difícil. É mais ou menos quase reto e descendo na volta. É, a volta vai ser que vai ter uma subidinha. Vai ser pegada. E o cuidado que você tem que ter aqui na trilha é só se não pisar nos brinquedos das vaquinhas. E o resto está suave. E também naquela parte ali onde está a parte do riacho, que foi a parte mais complicada até o momento. Nessa uma hora de caminhada que estamos tendo aqui. Com a montanha ao nosso lado. Brutal. Incrível. Sorte que não choveu nesses dias, né? Só teve neve na semana passada. Tem até um pouquinho de neve lá no pico do Soajo ainda. Deu para ver quando a gente passou de carro? É verdade. Está bem seco aqui a trilha. Ali tem muita água. E ali em cima eu acho que está mais tranquilo. Eu vou por cima. Não sei se você não concorda. Acho que sim, né? Já está indo? Já toca. Oi, meu cunhão. A Ágata não veio aqui conosco hoje fazer essa trilha, mas... Quando ela ver o vídeo, vai ficar sabendo que o caminho está correto. E vocês? Hoje, ó, domingão. 17 de março. Estamos aqui, ó. Uma hora de caminhada já. Ó, quase para o Caio. Preste atenção. Não só fica falando, não. Estamos aqui trilhando. E vocês? Estão fazendo o que aí? Está curtindo uma praia? Está indo para as montanhas? Fazendo uma trilha também? Deixa aí nos comentários aí. Fale para a gente o que vocês fizeram dia 17 de março. Deixa nos comentários o que vocês gostam de fazer nos fins de semana. A gente gosta de estar, assim, nas trilhas. Às vezes também a gente gosta de curtir uma praia, de conhecer praias novas, de fazer trilhas até praias. Inclusive, o verão está quase chegando. Então, nós vamos voltar a fazer trilhas também para as praias. Olha ela! Está vendo, pessoal? Ele não confia em mim, não acredita em mim. Não acredita na minha capacidade. Mentira, acredito sim. Eu acho que eu te trago pra cá. Porque eu sei que você é capaz de tudo. Ah, é? Você que me trage pra cá, amor? Não sou eu. Não sou eu que te trago pra cá, não? Não sou eu que te trago pra cá, não. Não sou eu que te trago pra cá, não. Eu sou eu que ficava no sofá. Assistindo o jogo do Vasco. Já estamos aqui nos, provavelmente, minutos finais da trilha. E são muitos riachos que a gente tem que passar. Então, aqui na nossa frente já tem mais um. Só que esse é mais tranquilo. O Léo já até passou. Esse aqui, com certeza, é o mais suave de todos. E esse lindo caminho faz parte da Grande Rota 50. Quem quer aí fazer a Grande Rota 50 com a gente? A gente quer fazer ainda. Esse ano, provavelmente. Escreve aí nos comentários quem quer fazer. A descida aqui, agora, pra Lagoa, ela é meio uma mata fechada. E, por enquanto, tá tranquilo. Porque é ladeira, tem que descer. Cogumelos. Será que um dia eu vou achar o Super Mario aqui? Mais um cogumelo. Essa partezinha tem muito espinho. Não consegui passar. Tudo furado. Caraca, olha isso. Olha essa água. E depois de quase duas horas de caminhada... Olha esse paraíso, cara. Olha isso. Olha a cor dessa água. Pena que não tem sol, que daria pra refletir bem mais a cor dessa água. De tão cristalina que ela é, cara. Sensacional. Tipo uma prainha fica aqui, ó. É, porque... Ah, não tem correnteza aqui. A correnteza tá lá pra trás. Fica mais bem protegido. Um bom banho. Merece isso aqui. Merece, merece. Vambora. Bem, aqui na parte de cima... Tem uma queda d'água. Mas... Não aconselho tomar banho ali. A correnteza tá bem forte ali. E ali que é o lugar topo pra brincar. E olha a natureza ao redor disso. Já caminhamos duas horas, então... Merecemos agora um pouquinho... De água. Exatamente. Tô todo suado. A gente precisa mergulhar. Tá inverno? Mas tá caô. É cheio de roupa caminhando, duas horas... Tá uma esquentada. Mas mesmo agora não tá tão frio. Então... Inverno? Não é desculpa. Não, é verdade. Inverno não é desculpa pra não tomar um banho de cachoeira, hein? Com certeza. Tem dias que custa mais que outros. Vou falar que água tá boa, hein? Tá boa, bem geladinha. Pera aí, olha isso. Vou te falar que tá naqueles dias que você entra... 10 segundos e tchau. Deve ser ainda o resquício da neve. Caraca, tá bem gelada. Tava esperando o gelado assim, não. Mas tá boa, hein? Vai voltar... Vai sair da... Da lagoa toda vermelha de novo. É. Acho que hoje... Hoje vai ser que nem... Duas semanas atrás, não foi? Foi. 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 Foi quando a gente foi no... Nas canejas. É. As canejas estavam bem geladas. Hoje tá igual. Só que naquele dia tinha chuva. Hoje não tem chuva. Então tá um pouco melhor as condições climáticas de hoje. E a temperatura fora da água tá melhor do que aquele dia. Como a Luciane nunca prende, quando entrou na água, já tem aqui, ó. O corpo já, ó. Se acostuma. Ali tem uma correntezazinha. Aqui é a melhor parte perto. Bom, já deu pra perceber que eu e o Léo temos uma diferença muito grande, né? Porque ele chega, já chega querendo entrar, porque senão ele vai perdendo a coragem. Eu já sou o contrário. Eu preciso ambientar uma parte do meu corpo pra depois eu tomar coragem de mergulhar. Porque a água hoje tá trincando. Tá muito gelada. Muita coisa. E eu não esperava pra uma temperatura de 19 graus. Hoje tá 19 graus aqui no ambiente. Não esperava que a água tivesse tão gelada. Mas é isso. E a gente entra em qualquer temperatura. O Léo com mais facilidade do que eu. Mas eu entro também. O Léo com mais facilidade do que eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.